Vocês vão gostar da gente ainda? Gente, ontem a gente se deu conta que fazia uma semana que a gente não tomava banho. E o moço falou que parece um monte de urso aqui, uns cavalos selvagens. E olha só que já colou um bicho aqui. E o negócio é o seguinte, aqui é lindo, frio e molhado. E olha só, a Naita tem um negócio pra contar pra vocês. Vai contar com a gente, olha. Isso é educação, não falo de boca cheia. Vocês vão gostar da gente ainda? Acho que não. Agora tô com mania de limpeza também. Vocês estão sujos, olha aí. Parece que faz uma semana que não toma banho. Gente, ontem a gente se deu conta que fazia uma semana que a gente não tomava banho. Por favor, não deixa de gostar da gente não, por favor. A gente tomou banho de lancinho, me decido, uma vez. Ontem eu tava me sentindo mal. Eu tava assim o tempo todo. E eu descobri que era porque eu tava perto de mim. Aí ontem a gente foi, tomou banho. A gente ficou num hotel ontem, a gente não acampou. Tava chovendo, a gente ficou num hotel. Aí o que que eu fiz? Tinha uma banheira no hotel. Fiz o que? Você sabe esses motel de estrada? Eles chamam de motel, né? É, os motifos. Os motifos de estrada, mas tinha uma banheira. E era limpinha. Aí eu falei, vou ficar de molho aqui. Vou ficar de molho. Gente, eu tive que lavar a banheira depois. De tanta sujeira. Misericórdia. E aí hoje a gente... A gente aqui veio na estrada. Falei pro Tom, qual foi a última vez que a gente tomou banho? Aí a gente fez as contas e deu sete dias. Era só isso. Sete dias. Olha só, a gente saiu de Valdez, no Alasca. Que a gente ficou num câmbio e mais, tomou banho. Aí a gente foi pra Dawson City. Que era uma cidade que a gente ficou duas noites lá. No norte do... Era divisa de Alasca com o Canadá. Aí tinha um banho que tinha que pagar pra tomar banho. Tem uns negócios chatos aqui. Que você paga dois dólares e tem cinco minutos de banho. Aí a água corta. Aí você tem que botar mais dois dólares. É meio chatinho o processo. A gente ficou com preguiça e não tomou banho. Aí foram mais... Foram dois dias sem banho. Ah não, antes teve toque, que era o busão. O busão só tinha banho gelado. Então, eu tomo banho no busão um dia. Mais dois dias em toque, três dias. Aí a gente foi pra Watson Lake. Lá não tinha banho mesmo. Quatro dias. Aí a gente foi pra Fort Nelson. Que tinha o mesmo esquema de banho lá. Aí a gente pegou os lencinho umedecido de novo. E deu um jeito. Então, até teve vários dias de lencinho umedecido. Aí depois a gente foi pra um camping ontem. Que era em Fort John, Taylor ali. E não tinha água no camping, né? Só tinha aqueles banheiros que é um buraco. Não tinha como tomar banho. E aí ontem quando eu fui tomar banho, eu achei que tinha uns três dias que a gente não tomava banho. Aí eu fiz as contas hoje. Uma semana sem tomar banho. Cara, recorde dos recordes. Tô de boca cheia ainda. Mas tá limpinha. Acelera aí, Murilo. Pera aí. Então, eu acho que é por isso que as pessoas estão tão solistas com a gente. Veio um povo dar hambúrguer pra gente ontem. Ô, vocês querem uns hambúrguer aqui? Toma café. Vem cá, vem cá, vem cá. Toma café. Eu acho que é por isso. Porque o meu medo agora, o meu desespero é que a gente ficou sete dias sem tomar banho. Com certeza a gente não tava sentindo o nosso delicioso perfume. Mas talvez as pessoas em volta sim. Que horror. Gente, vocês prometem que se a gente chegar perto de vocês pra abraçar vocês e o perfume não tiver gostoso, vocês avisam? Mas a gente não vai mais ficar sete dias sem tomar banho, eu prometo. Não sei. Prometo que a gente tem. Não sei você, eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho. Quando eu tiver banho. Hoje é banho frio. Eu vou tomar banho. É prioridade. E olha só que legal, galera. Chegamos finalmente a Jasper. E cara, é quase uma campus do Jordão. Dentro do Parque Nacional. Vários restaurantezinhos. Tudo nesse estilo. Aqui em mesinhas na calçada a gente pediu uma pizza. E bora comer Jasper. E aí moça, o que você vai comer hoje? Olha só, rapaz. Pizza do Little Scissors. Little Scissors. É isso aí. É. E olha que olha, conseguimos sim um espacinho aqui. Não estava dando para reservar pelo site, porque é só até as duas da tarde que pode reservar. E só que a gente veio, tem uma central aqui de reservas e a gente conseguiu. Tinha um espacinho livre. Não é o melhor dos mundos, porque fica bem na passagem. Está vendo? Ali é a estrada. O pessoal fica passando. Mas do lado do banheiro, do lado do chuveiro. Então está mais do que bom. E é só por uma noite mesmo. E o moço falou que aparece um monte de urso aqui. Uns cavalos selvagens. Uns bichos assim, que eu esqueci o nome que ele falou. Não era caribu, era outro. Mas é aqueles bichos assim. Elki. Isso. Isso mesmo. Elki. Falou que aparece que eles são bem loucos. Que não é para chegar perto deles. Que é para deixar eles bem quietos no canto deles. E que não é para deixar a comida solta de jeito nenhum. Porque eles são, repito, bem loucos. E olha só que já colou um bicho aqui. Vou mostrar para vocês pelo celular. Para vocês verem o tamanho dele. E eu não sei o que é isso. Se é um veado ou se pode ser um alce também. Mas o pessoal aqui do parque disse que são bem agressivos. O pessoal está passando ali perto. Não sei se deveriam. Mas olha que loucura. Dois mil anos depois. Bom dia. Bom dia. Como vai você? Quer tomar café da manhã? Então. Vem tomar café da manhã. Tem a pasta de amendoim aqui. Tem que tomar muito cuidado. Porque se encostar a pasta de amendoim na barraca. Vem formiga. Formiga come barracas. Meu Deus do céu. A gente fica sem casa. Homeless. E olha só galera. Dia começando. Aqui no parque de Jasper. No Canadá. E acabou a nossa sorte. Resolveu chover até que enfim. A viagem inteira sem chuva quase. E a gente tem várias atrações para visitar aqui. Mas é um pouquinho complicado. Tudo tem que ter reserva e tudo mais. A gente está tentando se organizar com as possibilidades. E com o tempo que a gente tem. Mas enfim. Então o caminho aqui também já é bonito demais. Mesmo que a gente não consiga ver tudo. O parque é muito bonito. O que podia melhorar o tempo. Mesmo chuvoso o dia continua bonito. Mas a chuva não ajuda muito. Desmontar a barraca hoje na chuva foi um suplício. A gente acabou enrolando na barraca. Para ver se abriu o sol. Até umas 10 da manhã. E nada. Então a gente resolveu seguir viagem. Vamos lá. Vamos ver o que a gente encontra. E olha só que surreal galera. Eu tive que tirar a GoPro do capacete. Por conta da chuva. Mas agora a gente chegou aqui no Edith Cavell. Que é um glacial gigantesco. O caminho para cá era tão lindo. Tão lindo. Eu estou chateado de não ter gravado para vocês. Mas dá para conferir lá no... É a altura. Lá no Instagram. Que a Anai filmou tudo com o celular. Mas olha que bonito isso daqui aqui atrás. É impressionante. É impressionante. Eu vou falar que lá da estrada vindo de moto. É até mais bonito do que aqui mais de perto. E tem duas trilhas até lá. Uma de 700 metros. E uma de quilômetros. E eu acho que a gente não vai fazer nenhuma das duas. Porque a gente está com a língua de fora. E está chovendo também. Não sei se a chuva vai apertar. E as coisas estão na moto. Mas olha. Que impressionante. Paredão. Gigantesco. O paredão em si já. Já é muito bonito. E com o glacial lá com a... Com as cachoeiras escorrendo. Escorrendo tão bonito demais. Muito lindo. E a Anai já ficou lá atrás. Que lugar espetacular. Muito lindo mesmo. E ali acho que já dá para ver o glacial. E a gente vira para trás. E aí decidi me ir mais um pouco. Olha lá. A Anai Aventureira. Viu? Você falou para eles que tudo cheira pizza aqui? Não. Tudo cheira pizza. As plantas cheiram pizza. Preciso conhecer um pouco mais esse lugar. De repente é cream cheese aquilo ali. A gente está aqui vacilando com fome. Olha a motivação da menina para continuar andando. Vocês conseguem ver? Está a caverna de gelo com o lago. Eu acho que é o lugar mais lindo que eu já vi na minha vida. Olha isso. Nossa, dá para ir até a beirinha ali da água. Meu Deus. Agora a gente tem que chegar, hein? Vamos lá. Olha só. Como preparar numa videocassetada. Edith Cavill em 15 segundos. Tem cheiro de pizza. E o gelo é gelado mesmo. Mas a água não é tão gelada que eu pensei que fosse. Mas talvez para lá seja. Eu não vou testar. Eu pude entrar na água porque a minha bota é a forma d'água. Então eu pude entrar lá pegar um gelo. E é muito bonito e eu gosto de gelo e eu quero pizza. Dia abriu e tem um lago verdão lá na frente. Não sei se vocês conseguem ver. Olha a coisa mais linda. Esse andor é preguiçoso, né? Olha, essa vista aqui é linda mesmo. Um paredão maravilhoso aqui. E a gente ia ver só isso e ia voltar embora. Aí fui mandando aos pouquinhos e tudo mais. Chegamos lá. Olha, um dos galhos mais lindos que a gente já viu. Já viu sem brincadeira. Muito, muito lindo. Edith Cavill. Galera, está até embaçado aqui. Que sufoco. Galera, está embaçado. Foi embaçado. Que sufoco, mas deu certo. Conseguimos o camping, camping mosquito. Acho que eu gravei a chegada no camping. Tinha uma vaga só de barraca. A gente teve que correr às pressas pegar porque estavam entrando outros carros procurando vaga. Começou a chover, montou uma barraca na chuva, correria. Mas está tudo certo. E a nossa pizza que a gente queria essa noite vai ficar para a próxima. Foi o resto do pacotinho de bolacha negresco. E o povo aqui do lado está fazendo uma comida cheirosa. Nossa senhora. Comida mais gostosa que eu já cheirei na minha vida. Falei para o Tom. Fecha logo a barraca, mas a gente vai ficar sofrendo. Ficar cheirando a comida dos outros. Pois é. Hoje foi meio perrengue, correria. Mas depois a gente desconta. A gente tem uma pizza grande de crédito. Duas. 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 Uma para cada, uai. Uma para cada, isso. Agora sim. Vou comer umas pedaldas dela, que ela não aguenta comer mais de um. Boa noite para vocês. Vamos que vamos. Vamos lá. Começando o nosso dia. Aqui nos parques de Jasper e Banff. Eu já nem sei mais em que parque a gente está. A gente deve estar mais ou menos no meio dos dois parques. E o negócio é o seguinte. Aqui é lindo, frio e molhado. E a gente está tentando conviver com isso três dias. Bom, façam suas apostas já aí nos comentários. Se a gente consegue ou não ir no Lake Louise hoje. Que é a atração principal aqui do parque. Mas por ser verão. Não sei onde que ser verão. Está tudo lotado. A gente não conseguiu reserva nenhuma. Mas disseram que se a gente der muita sorte. Chegar lá cedo. A gente consegue. Já não é cedo mais. Que é impossível eu sair da barraca cedo. Eu juro que eu tentei. A Nai não tentou nem um pouco. Pelo contrário. Ela tentou me convencer a voltar a dormir. Mas vai dar certo. Vamos lá. Vai dar certo ou não? Deixa aí nos comentários se vai dar certo ou não. E a gente já descobre se vai dar certo. Vamos lá. Mais um dia começando. Dia frio. Oito graus. E olha só. Mais animalzinho aqui na beira da estrada. E mais dois. Dois veados. Olha que lindo. Vamos que vamos. A missão achar camping agora. Ontem. A gente deu a maior sorte do universo. Conseguiu o último camping. Na verdade sim. A gente foi varrendo todos os campings. Até chegar em um que tinha uma vaga. E conseguiu montar uma barraca com chuva e tudo. E hoje a gente se antecipou. Mas pelo jeito já está tudo meio lotado. A Nai tinha achado uma vaga na internet que já não está rolando. E a gente vai atrás dos dois campings que tem aqui na cidade. E vamos lá. Nem acredito que a gente vai poder curtir o centrinho de banho sem esquentar a cabeça com o camping hoje. E aqui ó. Aqui tem que parar. Aí ele chegou primeiro. Aí ele passa. Estados Unidos e Canadá. É assim ó. Bom. Vamos curtir o centrinho aqui de banho sem se preocupar em onde a gente vai dormir. Tem banho quente hoje. E cara a gente está arrebentado desses dois dias de frio e chuva aí. E camping na chuva. Olha lá. Eu paro. Aí ele para. Aí eu espero ele parar. Aí eu passo. É um processo aqui. E olha só a cidade bonitinha. Vai ser legal. E a gente vai comer um monte agora. Eu já mostro para vocês. Vamos que vamos. Está feliz Nair? Eu também estou. Cara que bonito essa cidade. Olha só. Rapaz. Cidade bonitinha. Agora só ver que eu tenho as comidas baratas. Agora a gente descobriu que dá para comer no Little Caesars. E não gastar muito. Olha a fogueira ali do lado de fora. Muito legal. Muito organizado. Muito limpinho. Bom, vamos lá. Já passeamos no centrinho aqui de Banff. Comi samba e duas vezes. É um recorde. Tomara que eu sobreviva depois disso. E agora a gente vai até as cachoeiras do rio Bal. Acho que o rio é esse daqui. E as cachoeiras é ali mais para frente. Vamos dar uma olhada. É bonito esse negócio aqui. O que será? Galera, que região espetacular. Ah, e o tempo resolveu melhorar, graças a Deus. Olha, até o semáforo está verde. Nem acredito. É, agora eu quero para entrar para lá. Vamos lá, vamos acertar isso aqui. Mas é bom que eu quero ver essa construção aqui. Olha só. Caraca. É praticamente um castelo. Que sensacional. Bom, chegamos no nosso hotel. É isso aí. Boa noite. Não, brincadeira. Nosso hotel é nossa barraquinha de novo. Nosso hotel é um laranja. E toda noite. Vamos lá. Fazer o caminho certo. Então a fachada do castelo. E chama o castelo mesmo. Acertei, olha lá. Castelo. Pretty obvious. E olha só. Para encerrar nosso dia aqui em Banff. Já parava e dar uma olhada nessas quedas d'águas aqui. Olha a cor disso. E é isso aí, meu povo. Por hoje a gente vai ficando. Só nós passei aqui por Banff. E pela... Pelo Lake Louise. Realmente impressionante a cor dessas águas aqui. Essa cidadezinha. Com... Com cara de Europa. Com cara de Canadá. Sei lá. Mas... Incrível. É incrível. Curta, comenta e compartilha. Muito que louco dos silenciais. Eu te vejo na estrada. E vamos que vamos. Vamos para a barraquinha dormir. E olha só. Mais um bichão na beira da estrada. Eu acho que é outro viado. Olha o tamanho disso. O cara é mais alto que o carro. Olha que loucura. E tem vários aqui. Tem mais um passando ali na frente. E mais um lá na frente. Ah, não consegui. Voltei. Olha isso. Olha essa vista. Cara, que incrível. Muito bonito essa montanha. Não sei explicar por quê. Mas é bonito demais. Quase que a gente não chega, pessoal. Eu pifei umas três vezes. Com dor de ouvido lascada aqui. Mas olha que legal. O glacial chegou. E durante o caminho vem os marcos de onde esse glacial estava a cada década. E já passou 82, já passou 92. O glacial cobria tudo isso daqui em pelo menos 92. É incrível. E a gente está soltando. Olha o que sobrou da noite. O pessoal aqui, vizinhos fantásticos do lado francês do Canadá. Mano, o cara caprichou, hein? O lugar pra ser bonito. Não posso ir com a popcorn no shopping? Olha só. Cinco pizzas, doze fundis, 65 calibus. E aí, seus patos. Tudo bom? Posso ajudar? Enfim, bora pra estrada de novo. Hoje a gente vai tentar seguir até Hope.